O programa Tendências e Negócios tem acompanhado o Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu. Veja então agora quem foi o vencedor da categoria Absoluto Faixa Preta. O Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu revelou vários ataques na categoria. Entre eles, os campeões Absoluto Preto e Roxo. Francisco Santoro, mais conhecido como Kiko, irá disputar o Campeonato Mundial nos Estados Unidos. Todo mundo gosta de ser campeão, lógico, ainda mais de uma categoria que é a categoria mais conceituada do Jiu-Jitsu, que é Absoluto Faixa Preta, mas é um trabalho conjunto, na realidade é um trabalho conjunto com a equipe, com os meus amigos, com vários atletas de Brasília também, a gente vem lutando tudo aí. Rumo aos Estados Unidos, Los Angeles, Califórnia, Campeonato Mundial, estamos lá de novo, já fui campeão mundial uma vez, já bati na trave em terceiro outra vez, e agora estou indo de novo para buscar o ouro para a cidade de Brasília. Não posso deixar de agradecer, são os meus patrocinadores, tenho o meu projeto na faculdade Alvorada, tenho os meus patrocinadores que me ajudam, Zimbros, Gera, vários outros. E, sem dúvida alguma, não posso deixar de agradecer o apoio da Secretaria de Esporte, do Distrito Federal, o secretário e subsecretário Célio René, que vem apoiando, que vem acompanhando a gente aí nessa jornada, porque a jornada de lutador não é fácil, né? Você sabe que é difícil, e agradecer o apoio do governo aí, porque se não fosse ele, não poderia estar vendo aí, não poderia estar indo competir lá nos Estados Unidos, né? O apoio da Secretaria de Esporte do Distrito Federal foi importante para a Federação de Jiu-Jitsu de Brasília, e o secretário adjunto, Célio René, esteve presente. Bom, a Secretaria de Esporte esteve acompanhando de perto todo o evento, ontem o secretário Júlio César esteve aqui, hoje também, e estamos muito satisfeitos. Isso faz parte de um projeto da Secretaria de Esporte, de aproximar das federações que estão fazendo um trabalho, um trabalho sério para o desenvolvimento do esporte de Brasília. E quando a gente vê aqui no evento os atletas contentes, isso é o melhor termômetro de uma competição. Os campeões das demais faixas do Absoluto irão disputar o Campeonato Brasileiro em São Paulo. Fiz oito lutas, consegui sete finalizações, um evento muito forte aqui em Brasília, e a organização estava ótima, e vamos manter preparado, né? Continuar treinando para chegar em São Paulo e mostrar um bom resultado. E o Jiu-Jitsu não para no Distrito Federal. A próxima etapa será a Copa Braslândia. Eu sou um dos organizadores lá da Copa Braslândia. Ano passado nós tivemos 450 atletas, com sucesso a Copa Braslândia. E esse ano agora a previsão é que, com a ajuda da Tendências e Negócios e a Federação do Jiu-Jitsu de Brasília, esse campeonato venha a agregar mais e mais. Muito bom o evento, muito bacana, a gente está bem preparado, espera aí a gente poder levar aí uma premiação boa. E tem a realização da Copa Braslândia, que acontece provavelmente no mês de maio, que teve a primeira, deu bastante atleta, uma pasta de uns 600 atletas, e graças a Deus foi um sucesso. A gente espera que a segunda seja a melhor ainda. E obrigado pela presença. Obrigado, senhor, natural.